Só eles escolhidos pra minha carreira Acontece a fazer apenas mais uma sentida Lutando, tentando se desaparecer Brilho não é pra todas Sucesso não é pra todas E a prestibilidade é fundamental E isso é para poucos Brilho não é pra todas Sucesso não é pra todas E a prestibilidade é fundamental E isso é para poucos Aí, mandada E você quer ser minha cor E todo mundo já percebeu? Eu não te soube, eu não me fio Eu vou esportar tanto pra quem já cedeu Conte, longe, não inventando Quem sabe um dia você chega lá Coitadinha, né? Você nunca paga a mão Não, não, não Não entendi, eu não entendi Eu não entendi